A Soberana tá no Reddit? Eu acho que a gente tem o nome lá pra preservar, mas a gente nunca achou que lá era um espaço que valia a pena investir. O Reddit e o Twitter não são espaços que devem ser ocupados? Então, todo espaço que a gente ocupa, a gente dispende energia e tempo. Não dá pra gente estar em todos os espaços ao mesmo tempo, por isso que a gente tem que trabalhar em escolher aonde a gente vai usar a nossa energia pra conseguir atingir o máximo de pessoas possível. A gente julga, no caso do Twitter, a gente julga que não vale a pena focar nele, por quê? É porque ele é a nata da rapa do tacho do necrochorume da internet? Sim. Mas não só. O Twitter é uma das menores redes sociais do Brasil. Então, gastar a nossa energia no Twitter é melhor que nós gastemos a nossa energia em redes maiores. E o Reddit no Brasil é minúsculo, principalmente porque ele é muito anglófono. Anglófono é quem fala inglês, gente, é só isso. Como furar bolha em redes como Facebook e Instagram, o que a gente tem feito e que a gente observa que fura muito bolha, a gente tem uma tática que a gente aplicava no TikTok e que tem funcionado no Instagram, por exemplo. A gente coloca Reels primeiro. O Instagram está focando muito em Reels. Caso alguém não saiba, o Reel é o TikTok do Instagram. Os Reels são feitos para serem vistos em grande quantidade. Então, eles têm uma chance maior de furar a bolha. Porque o Instagram quer que você vá passando para cima e vendo uma coisa atrás da outra. Então, o Reels e o TikTok fizeram ficar mais fácil de furar a bolha. O que acontece? Não é incomum, se você assistir vídeos de política, o algoritmo não saber direito o que é esquerda e direita. Ele acha que é política. Então, o que acontece é, às vezes que a gente fura a bolha muito forte é quando vídeos meus, por exemplo, falando de política, caem em círculos de pessoas que não assistem vídeos de esquerda. E isso acontece às vezes porque tem palavras que são ambíguas ou porque, às vezes, a gente até, estrategicamente, coloca hashtags de direita. Então, a gente coloca a hashtag libertarianismo. Quem assiste muito vídeo de libertarianismo, anarcocapitalismo, acaba vendo meu vídeo por conta da maneira como esses softwares agregam conteúdo. Porque essas plataformas querem que você veja muito conteúdo em muita quantidade. Isso faz com que a chance fique muito alta em comparação, por exemplo, com o Facebook e a Twitch. No caso do Elias, o Elias furou a bolha muito forte porque ele debate. E isso é um método, mas particularmente é uma coisa que eu, Ian Neves, não gosto de fazer, tá? Eu não gosto de fazer. Por quê? Na minha opinião, debate favorece quem está disposto a mentir. E nós, comunistas, como nós temos uma ideologia contra-hegemônica, nós não temos o direito de mentir. A gente não tem esse direito. Os liberais, eles têm o direito de mentir. E por quê? A ideologia deles é hegemônica. Ela defende o nosso sistema atual. E aí a questão é, o Elias se deu bem porque ele é muito qualificado. Imaginem, gente. Caso o Elias não fosse tão qualificado quanto ele é, a Renata Barreto ia sair mentindo pelos cotovelos impunemente. Porque ela está disposta a mentir. E ninguém vai me convencer de que ela não sabe que ela é desqualificada. Ela sabe. Ela só não se importa. Então eu, particularmente, não gosto de participar desse tipo de debate porque eu acho que não eleva a discussão. É briga de egos e briga de argumentos. É briga de sofista. E, na minha leitura, nós já estamos desfavoráveis porque nós não temos o direito de mentir. E debates favorecem quem está disposto a mentir. Vocês querem ver um exemplo disso acontecendo na prática? No caso do Elias, não aconteceu. Mas se vocês forem ver a Taba Tamaral e o Ricardo Salles, e longe de mim defender a Taba Tamaral, tá? Eu acho ela, assim... Eu acho, vocês sabem do que eu acho, né? Não defendo ela. Eu acho ela uma pessoa que, assim... Toda vez que ela aparece nos Trending Topics, eu sei que eu perdi um direito. Mas o Salles, ele é mitômano. O Salles, ele é... Na boa, o Salles... Eu não vou diagnosticar o cara aqui, mas ele é sociopata, assim. No sentido de que ele não tem... Ele não se sente remorso. Então, o cara, ele é uma metralhadora de mentira que não dá pra aguentar. Não dá pra conseguir conversar com um cara desse. Não dá pra debater. Se vocês querem ver isso, que eu tô falando na prática de debate favorece quem tá mentindo, deem uma olhada no debate do Salles com a Taba Tamaral. O Boulos faz bastante debate e fala que tá mentindo na cara? Novamente. Por que que o Boulos sai por cima em debate? Porque ele é muito qualificado. O Boulos é muito qualificado. No caso do Boulos, eu acho mais importante. Porque o Boulos é deputado federal, gente. Então, no caso desse... Se eu fosse deputado federal, eu me faria disponível pra esse tipo de coisa. E aí eu ia rever minha tática. Mas como eu não sou, eu acho que eu posso atuar de outras maneiras. E o pessoal perguntou se eu vou em mais podcasts? Sem dúvida nenhuma, com certeza. Eu só também achei que seria sensato espaçar um pouco mais as minhas vidas em podcast pra isso atingir mais pessoas. Eu acho que se eu fizesse muitos muito perto um do outro, a gente ia minar um pouquinho a capacidade de atingir novos públicos. Você vê trotskismo no Boulos? Não. E eu nunca vi, nunca consegui identificar isso. E não é todo mundo do PSOL que é trotskista não, tá? Só lembrando que o Humberto se lançou como candidato pelo PSOL. O Glauber Braga é do PSOL. Sabe? O problema do trotskismo no PSOL é mais estrutural. E não de apontar o dedo pra militantes, assim. E eu particularmente... E no Flow? Não, eu já falei sobre isso. Ah, não, desculpa. No Flow eu tenho dúvidas. Eu pensei no Monarch Talks, desculpa. É que eu ainda acho que o Monarch tá lá. No Monarch eu não iria. Eu já me posicionei a respeito disso em público. No Flow eu fico em cima do muro um pouco, ainda. Um pouco. Preciso pensar sobre. No Monarch eu não iria porque eu acho ele uma pessoa abjeta. No caso do Flow eu tenho dúvidas a respeito dos ganhos políticos que é entrar lá. Eu perdi o fio da meada. Ah, eu não gosto de acusar as pessoas de trotskismo, tá, gente? É uma coisa que eu já conversei com os meus camaradas sobre isso. Sabe quem eu chamo de trotskista? Quem fala assim, eu sou trotskista? Que é a gente que milita no PSTU e no PCO. São trotskistas, sabe? Eu não gosto de acusar, de diagnosticar as pessoas com trotskismo, sabe? Não sou fã. E lembrando que dá pra você ser ruim sem ser trotskista, tá? Dá pra você ser um péssimo marxista sem ser trotskista. Isso existe. Não é a única maneira de ser errado. O trotskismo está na sala conosco agora. E eu também acho, desculpa se eu tô ofendendo alguém sem querer, mas eu acho um pouco tosco quem fica diagnosticando as pessoas com trotskismo, sabe? Quem fica tipo, eu sei que na verdade, em segredo, ele é trotskista. Eu não acho isso legal. O que é ser trotskista e por que isso é ruim? Tem um vídeo no meu canal. Ruim é um aditivo um pouco despolitizante também. Mas por que a gente acredita que isso é um desvio? Pra nós, só em termos gerais. O trotskismo é um desvio do marxismo, pra gente. E eu fiz um vídeo lá atrás, talvez eu tenha que refazer pra adequar um pouco a linguagem e fazer ele ser um pouco mais acessível, falando de qual é a nossa divergência com o trotskismo e por que nós não julgamos que o trotskismo é leninista, apesar dos trotskistas se autodenominarem leninistas. Por que a gente diz que ele não só não é, como ele é antagônico ao leninismo. Ele é hostil ao leninismo. Mas eu acho que eu vou refazer tanto pra eu atualizar algumas coisas, até porque eu nunca parei de ler, quanto pra eu fazer ele ficar um pouquinho mais acessível. A soberana vai pro cu? Eu já alertei a respeito do problema do cu. E eu falei, caso alguém tenha aberto o cu, é pra ficar de olho nesse teu cu, porque o cu é uma plataforma muito apreciada pela extrema-direita indiana, gente. Isso é uma das coisas que a gente tem que prestar atenção, né? Pra memes à parte. A melhor capivara é a capivara tomando banho. Eu falei do antitrampo já, lendo aqui, né? Sobre estar ou não no Reddit, depois procura sobre o antitrampo. Talvez fazer algo naquela linha possa servir como entretenimento pra ver na live. Tem que tirar férias pra não ir de Olavo. Eu falei do antitrampo já e eu falei do antitrampo quando a gente tava falando sobre aquelas coisas de quiet quitting e quiet não sei o que e fat fire e fat fucking, sei lá, usar as porra dos termos em inglês, tá ligado? Que é, existe uma ala de estadunidenses, assim, que ficam loucos pra reinventar a roda. E assim, o negócio do antitrampo é basicamente a margem da consciência de classe sem nunca atingi-la de verdade. Porque se a gente fala assim, galera, o que vocês tão falando de exploração do trabalho e de frustração do trabalho, existem uns teóricos que falaram disso faz uns anos aí. Um deles chama Marx, o outro chama Engels, o outro chama Lenin. E aí eles ficam putaços quando chegam falando de teoria marxista, por exemplo. Que é uma teoria que justamente aprofunda essas questões e tenta trazer qual que é o substrato material dessas questões. Então assim, eu acho bizarro como os caras tão na margem da consciência de classe quase sem nunca encontrar o que vai empurrá-los para a consciência de classe de fato, né? Porque sequer eles falam em termos de classes. Por isso que eu falo que nem dá pra dizer que é consciência de classe. Então a gente chegou a falar sobre o esquerdo... Tão perto, mas tão longe, né? A gente chegou a falar desse esquerdo-unidismo, digamos assim. Eles tão na cara do gol e chutaram pra fora. Eles tão cobrando o pênalti do Brasil contra a Croácia, tá ligado? Falei cedo demais. É, estadunidense não é nem quem não sabe o que é comunismo. Eles não querem saber, né? Doeu. Só doeu porque vocês vão ter que trabalhar. E a melhor coisa que a Copa fez foi fazer a única coisa que o capitalismo sequer consegue prometer, que é que a gente vai trabalhar menos. Tá doendo por causa disso. E que é de onde dói. Eu queria que o Brasil chegasse na final pra gente ter que trabalhar menos. Um pouco. Uma vez na vida, cada quatro anos. Doeu duas vezes agora. E que seja às quatro. Porque às quatro é melhor. Meio-dia é uma bosta porque você tem que ir, assistir o jogo e voltar. Às quatro você só é liberado mais cedo. E aí E aí E aí